E se um mistério de vida, misto em ti se perpetuou Ó como linda esse nome é, ó como linda esse nome é, o nome de Jesus meu Ó como linda esse nome é, maior que tu é, ó como linda esse nome é, nome de Jesus Deixou o céu, deixou o céu parar, veio pra nos resgatar Amor maior que o meu pecado, amor maior que o meu pecado Nada vai nos separar Ó como maravilhoso é, ó como maravilhoso é, o nome de Jesus meu Ó como maravilhoso é, maior que tudo ele é, ó como maravilhoso é, nome de Jesus Ó como maravilhoso é, o nome de Jesus A morte venceu, o vento venceu Se você for no cemitério de Jesus, na rumba de Jesus, na verdade, você vai ver que não tem o nosso lar Mas aí, ele venceu, igual a ele, ele é inigualável, aleluia Ouça A morte venceu, o vento venceu, o vento venceu, a tua base agora está O céu te adora, ama a tua glória Pois ressuscitaste, me vestá És invencível, inigualável Hoje pra sempre vem na raça Eu era o reino, tu é a glória Acima de todo o nome está Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é Mais forte, mais forte que o nome tu é Poderoso esse nome é Nome de Jesus És invencível És invencível Inigualável Hoje pra sempre reinarás Teu é o reino Tu é a glória Acima de todo nome Poderoso esse nome é 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 Nome de Jesus Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é Nome de Jesus